Sume de vista, nem me liga, tô daquele jeito De K&E na pista, o neguinho é suspeito O tema é desapego, então pega a visão No país do crime, vou roubar seu coração Diamante bruto, hoje as top topa tudo Parte o Acapulco, com a piranha de luxo Gira o mundo todo, que gosta do vulco Colar na favela pra sentar pros vagabundos Diamante bruto, hoje as top topa tudo Parte o Acapulco, com a piranha de luxo Gira o mundo todo, que gosta do vulco Cola na favela pra sentar pros vagabundo Sume de vista, nem me liga, tô daquele jeito De K&E na pista, o neguinho é suspeito O tema é desapego, então pega a visão No país do crime, vou roubar seu coração Diamante bruto, hoje as top topa tudo Partiu Acapulco, com a piranha de luxo Gira o mundo todo, que gosta do vulco Cola na favela pra sentar pros vagabundo Diamante bruto, hoje as top topa tudo Partiu Acapulco, com a piranha de luxo Gira o mundo todo, que gosta do vulco Cola na favela pra sentar pros vagabundo DJ Boy Passa a visão Uh, uh uh uh– Acapulco, com a piranha de luxo Lu r